Notícias do Tigrão Olá meus amigos do Tabelando Nós estamos aqui neste momento no CT Antenor Angelone Segunda-feira de trabalho, viu? Em dois períodos Trabalhou pela manhã e trabalhou também aqui nesta tarde Tá lá, os jogadores realizando o seu trabalho Juntamente com a comissão técnica Na manhã desta segunda-feira Três atletas do Criciúma Cristóvão, Marquinhos Gabriel e também o Helder Santos Realizaram um trabalho de transição Exatamente aqui nesta posição que estou Os três jogadores podem estar à disposição do técnico Cláudio Tenkat Mas ainda são dúvidas O Marquinhos Gabriel que vem de lesão Cristóvão também O Helder também já ficou um tempo afastado Podem ser aproveitados pelo técnico Tenkat Mas ainda fase de transição Tá muito cedo ainda Para poder dizer se os jogadores vão ou não para esta partida As definições, muito provavelmente aí que o Felipe Vizeu Atacante Também início de semana vai ser reavaliado Mas olha, lesão de grau 1 na posseira da coxa Agora há pouco acabei vendo viu O Felipe Vizeu aqui na academia do clube Numa janelinha que tem aqui do ladinho Estava ali juntamente com o João Carlos Que é outro jogador lesionado Que deve estar fora do jogo contra a Chapecoense O Vizeu nem desceu aqui Sequer desceu para o gramado Está fazendo um trabalho especial aí de recuperação Para ver se consegue reunir condições Para o jogo do próximo fim de semana Sábado contra a Chapecoense Uma certeza é sobre a questão do Felipe Matheus O Felipe Matheus estava suspenso Já retorna nesse jogo contra a Chapecoense E o Romulo, que sofreu uma entorce também no último jogo em casa Já está recuperado, apto E já está inclusive treinando com o restante do grupo do Criciúma Ou seja, é uma série de situações É uma série de dúvidas E incertezas que permeiam o Criciúma Esporte Clube Para esta partida do próximo fim de semana Na Arena Condá Contra a equipe da Chapecoense O Tencate vai ter trabalho Porque são vários atletas que estão aí retornando De departamento médico, de lesão Outros estão fora, vai ser reavaliado Um lesionou, já está de volta Tem o Felipe Matheus que volta de suspensão Ou seja, é um Tigre que ainda está em montagem Para este jogo do próximo fim de semana Contra a Chapecoense Notícias do Tigrão